ROTEL DUMA ROCHAS E de um ribeirão, Deus e eu no sertão Casa simplesinha, perdi pra dormir De noite um choro no céu, deito pra assistir E de um ribeirão, Deus e eu no sertão Nas horas não sei, mas vejo o clarão Favor, cuidado o chão Na baile cantando, até respiração Deus e eu no sertão Não é solidão, tem festa lá na vila Depois dá-me sabor, vê-me a menina De volta pra casa, queima lenha no fogão E junto ao som da mata, vou eu e o violão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Depois dá-me出去